Ahn, 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 é gravar mais alto é, vai Rimar no beat do GG é gostoso demais, porra Bailão, favela, tá aí, rô, e ela joga o bombô pro pai que eu te levo pra Viela Bailão, favela, tá aí, rô, e ela joga o bombô pro pai que eu te levo pra Viela que eu te levo pra Viela, que eu te levo pra Viela Joga o bombô pro pai que eu te levo pra Viela Bailão, favela, tá aí, rô, e ela joga o bombô pro pai que eu te levo pra Viela Para na frente da tropa, para na frente da tropa, para na frente da tropa joga que eu faço a proposta Para na frente da tropa, para na frente da tropa, para na frente da tropa joga que eu faço a proposta Bailão, favela, Taíro e ela Joga o bombom pro pai que eu te levo pra Miela Bailão, favela, Taíro e ela Joga o bombom pro pai que eu te levo pra Miela Bailão, favela, Taíro e ela Joga o bombom pro pai que eu te levo pra Miela Bailão, favela, Taíro e ela Joga o bombom pro pai que eu te levo pra Miela Bailão, favela, Taíro e ela Joga o bombom pro pai que eu te levo pra Miela Eu te levo pra Miela, favela, Taíro e ela Joga o bombom pro pai que eu te levo pra Miela Bailão, favela, Taíro e ela Joga o bombom pro pai que eu te levo pra Miela Bailão, favela, Taíro e ela Joga o bombom pro pai que eu te levo pra Miela